Música Estamos voltando para este segundo bloco com o giro de notícias por Tupã e região Música O governo já tem um calendário de pagamentos do abono salarial do PIS e do PASEP para 2023 Estima-se que o abono começa a ser pago a partir do dia 15 de fevereiro para nascidos em janeiro O último lote será pago em 17 de julho para aniversariantes em julho Música A polícia militar prendeu um elemento por furto a uma residência na rua Dom Bosco O meriante penetrou na residência pelo telhado, pegou vários objetos e se escondeu em uma casa abandonada A vítima reconheceu os objetos furtados O ladrão foi conduzido à presença da autoridade policial para as providências de praxe Gisele Maçoca chega com a previsão do tempo para Tupã e cidades da nossa região neste início de semana Música Vamos ver como vai ficar o tempo esta semana aqui em nossa região Bom Rogério, a semana já começou com o céu nublado e muito abafado Segundo o Climatempo, a terça-feira não será diferente Tupã terá a presença do sol, porém com muitas nuvens o dia todo Com períodos de céu nublado, podendo ocorrer pancadas isoladas de chuva a qualquer momento As temperaturas seguem agradáveis, com um mínimo de 20 e a máxima não passando de 25 graus A terça-feira em Lucélia seguirá da mesma forma Dia de sol, mas com a presença de muitas nuvens Períodos de céu nublado, podendo chover a qualquer hora O dia estará um pouco mais quente, com máxima de 27 graus O tempo também segue meio abafado e a mínima fica em torno de 20 graus Em Pompeia, o dia começa fresco, com 19 graus pela manhã E previsão de chuvas a qualquer momento A temperatura máxima não passa de 25 graus Por hoje é só, eu volto amanhã trazendo outras informações sobre o tempo aqui para Tupã e região Eu volto com você, Rogério Vamos agora ao Câmara Acontece, destacando as principais ações e trabalho dos vereadores Os vereadores Cláudia Aparecida da Silva, a Claudinha do Povo e Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia Estão solicitando por meio de indicação que proceda estudos visando parceria do SEBRAE Junto à Caixa Econômica Federal, para instituir a ação Caixa para Elas Empreendedoras A Caixa Econômica Federal, juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE Lançaram um programa para apoiarem as mulheres em cada fase de seu negócio Desde aquelas que ainda não a empreendem, mas desejam ter o seu próprio negócio Até aquelas que já são formalizadas e consolidadas em seu mercado Isso irá colaborar muito com o desenvolvimento das microempresas O Caixa para Elas Empreendedoras foi lançado no dia 17 de outubro Durante uma coletiva como forma de ajudar as mulheres na formalização de seu negócio Como microempreendedoras individuais O vereador e segundo secretário da mesa diretora, Augusto Freire da Torres Está solicitando ao deputado estadual Caio França Que viabilize recursos na ordem de 5 milhões de reais Para realizar a pavimentação asfáltica, iluminação adequada, construção de calçadas, guias, sarjetas E galeria de águas pluviais no trecho entre a estrada municipal, sentido bairro São Gonçalo Até a rodovia Tupanqueiros, estrada vecinal Romão Lopes Martins Onde se encontram a cooperativa dos recicladores de Tupan, a Coretupe Centro de Controle de Zoonoses Usina de Triagem de Resíduos Sólidos E o Aterro Sanitário Bem como no trecho entre o prolongamento da rua Caingangues Até o 3º Distrito Industrial Na última sexta-feira, dia 9, foi realizada na Praça da Bandeira A tradicional festa de Natal promovida pela Prefeitura Com a chegada do Papai Noel e o início dos festejos natalinos em nossa cidade A TV Câmara acompanhou com os repórteres Glaucio Tolentino e Carlos Rodrigues Acompanhe Uma tarde de muita alegria Diversão Confraternização Assim foi a abertura do Natal de Luz promovido pela Prefeitura Com apoio da Câmara Municipal Milhares de pessoas estiveram na Praça da Bandeira O evento contou com distribuição de refrigerante, cachorro quente e sorvete A senhora, de origina parecida, parabenizou a Prefeitura pela realização do Natal de Luz Está maravilhoso, cada ano o Tupan está inovando, melhorando E nosso prefeito, inclusive, está de muito parabéns Quem que a senhora trouxe na festa hoje? Um dos meus netos Tenho cinco, só trouxe um E a expectativa para a chegada do Papai Noel daqui a pouco? Ah, nossa, nós estamos todos ansiosos De contas é fim de ano, Natal, espírito do Natal Espírito natalino, espírito de renovação espiritual, né? Esperamos que o nosso grandioso Deus, né? Alegre mais um pouco o nosso coração, renove as nossas esperanças É isso que nós esperamos Que, enfim, espírito natalino é renovação em nossos corações Já o garotinho Vitor Luan, de oito anos, estava ansioso pela chegada do Papai Noel Eu estou aqui com o Vitor Luan, de oito anos, também participando do Natal Iluminado Vitor, o que você está achando dessa festa? Qual é a expectativa? Está esperando o Papai Noel chegar? Estou Eu amo muito ele O pisca-pisca e as decorações E claro, a chegada do Papai Noel também, né? Aham O prefeito Caio Aoki falou sobre as mudanças que foram implantadas Na edição desse ano do Natal de Luz A gente fica muito feliz em poder abrir o nosso Natal de Luz Com cachorro quente, picolé, brinquedos Muita diversão para todas as crianças Milhares de crianças presentes A chegada do Papai Noel Também distribuímos aí milhares de bolas como presente para todas as crianças Também tivemos o início da nossa Praça da Bandeira com toda a sua iluminação Agora a população pode vir prestigiar Tem a casinha do Papai Noel para tirar foto com o Papai Noel De quinta a domingo, todos os dias à noite Também programações no Espaço Cultural Zé Pretinho Programações artísticas Enfim, a cidade inteira nesse clima de Natal O que a gente deseja a toda a população tupãense É muita paz, muito amor, muita esperança Para que no ano que vem a gente possa continuar nesse trabalho, nessa luta Para fazer de Tupã a cidade dos nossos sonhos Nós teremos também, além do Distrito da Varpa Além da Praça da Bandeira No próximo final de semana, dias 16 e 17 Sábado e domingo no Distrito de Parnaso No sábado e domingo no Dino Inverso Ou seja, contemplando a nossa cidade e os nossos três distritos Os vereadores Paulo César Soares e Israel Veloso Tutu Estiveram representando a Câmara Municipal durante o evento Toda a nossa população tem um feliz Natal e um próspero ano novo E nós estamos aqui acompanhando o Natal das crianças Vendo as crianças nas camas elásticas Participando, o pessoal vindo comendo o seu cachorro quente Sorvete, vai ter bola para a criança E é isso aí, a Câmara Municipal tem que estar sempre apoiando Procurando junto com o poder público Fazer o melhor para a nossa população E é isso que nós estamos aí para fazer E correr atrás das coisas Sempre procurando recursos e melhoria para a nossa população Quanto mais entretenimento fizer para a população É melhor uma, que nós somos instância turística Então tem que ter turismo Então eu acho que a Prefeitura tem que investir em turismo Em melhorias Para poder deixar uma cidade melhor E para atrair as pessoas de fora Para a nossa cidade Junto com a população Vendo festejar junto com a gente aqui Ver a molecada nessa alegria E é isso aí Nós só temos que agradecer ao Prefeito Municipal por esse evento E estamos aqui juntos para participar Junto com a população Isso é um marco muito importante para a nossa cidade Uma data do Natal Que é sempre É bem familiar É bem falar de criança Falar de família E ver essa praça aqui novamente Cheia, né? Depois de anos cruéis, né? Com a pandemia Vivenciar tudo isso Onde a criança aqui pode estar aqui com seu pai Seu amiguinho chupando um sorvete Comendo um cachorro quente Brincando E dando um início, né? Não é Não só acaba aqui, né? É só um início Do que vai ser o Natal de luz em nossa cidade Então parabéns Prefeito Parabéns todo o secretariado Que tem feito essa força tarefa Para poder realmente fazer isso Para toda a população tupaense Poder realmente fazer o que a nossa cidade faz Que é abraçar a nossa população Receber aquelas pessoas Mesmo que a gente não conheça Mas de forma carinhosa Que é a mensagem de Natal Que é a mensagem de Jesus Então que Deus abençoe a nossa cidade E o Natal de luz é para isso A festa de Natal da Prefeitura Na Praça da Bandeira é tradicional Ela marca também o início do funcionamento Do comércio no período noturno As luzes que são acesas Em vários pontos da cidade E marca aí os festejos de Natal Que acontecem durante todo o mês A praça ficou ali enfeitada Iluminada Teve a chegada do Papai Noel Os preparativos que são realizados E nesse dia o início dos festejos E com essas notícias Nós encerramos mais uma edição Do TV Câmara Informa Lembramos a você Que nos acompanha Que as sessões são transmitidas ao vivo Todas as segundas-feiras Às 8 da noite Pelo canal 34.3 Que é sinal aberto E também pela internet No site da TV Câmara E por meio das nossas redes sociais Até amanhã Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend